A partir de agora, o sacode vai começar Tive um TBT aqui, eu venho de tudo, tá me sentada Ei coração, eu te tô falando que tu agora tá lá Disposição, que é mais feliz, é da fedadão Tá com o pote de ladrão, pode ser até confesão A confusão na boca tem no coração porque eu sou malatrão Tá com o pote de ladrão, pode ser até confesão Tá com o pote de ladrão, pode ser até confesão Você joga assim, e eu fico maluco Então fica de par, vai até o chão Desculpa nem me apresentar, mas eu sou malvado Não sou muito que falar, faz o que é bom Se tá querendo jogar, fora a minha detenção Tá com o pote de ladrão, vou pra cá Fumaça pro ar, hoje está Fica com o pão na mão Vou pra cá Fumaça pro ar, hoje está Fica com o pão na mão Ela vai jogar pro pé, eu tiro a mais patético Do chão pra ela, tem esse negócio de pé É que ela tá me chamando a pé, a rapide pode gostar Não vai mexer no pote de ladrão, eu desfato É, se faz o que é bom, tá vindo, é da feira É, se faz o que é bom, tá vindo, é da feira É, se faz o que é bom, tá vindo, é da feira É, se faz o que é bom, tá vindo, é da feira ивenda no chate Fala catratura Ior Sanskrit Fica com o pão na mão Faz o que é bom 편inho Fica com o pão na mão Fica com o pão na mão Fica com o pão Fica com o pão Fica com o pão Esse é o Vitinho Alves O antes que eu não me foco Tapa na minha boca falando que hoje tu vai me comer Me comem todas as posições de pato de lado de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma peça de piroca Vai ser desgraçado, pode, pode me abocetar E pode me chamar de rainha do chacha preta Vai ser desgraçado, pode, pode me abocetar E pode me chamar de rainha do chacha preta Esseankak 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 Se eu quiser Se eu quiser Esp Childa Mas eu могу Нucar O que você vai Se você vai Vai se fovem veo Heto about a leve Se vai se maar O caminho tá passando, você tá gozando pra você cada goce E o papai é um fuzinho, cheia uma pistola que ela se engorda Açaí no ventão, a da pitada É assim que o pai gosta, cai pra baixo dos cria Você tá na piroca, que hoje você goza Açaí no ventão, a da pitada É assim que o pai gosta, cai pra baixo dos cria Você tá na piroca, que hoje você goza Pega a sua ave, eu te torna pra cá Açaí no vento, a da pitada, o whisky bonde Piquei malvado, picote, a palha no balote No bolso, ela gosta assim Tá podido, as equipes, então você já sabe É pra coxa que eu vou te fazer Espera acabar o baile, te manda um mensagem Então vem pra base pra fuder É assim que o pai gosta, cai pra baixo dos cria Você tá na piroca dos cria Eu te torna pra baixo dos cria Açaí no vento, a da pitada Eu te torna pra baixo dos cria Eu te torna pra baixo dos cria Acaba procura na fite é buraco E... Está, 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 está Acaba procura na fite é buraco Acaba procura na fite é buraco E... Está, 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 está! São fontes, tá? A capa avança na cena de buraca E mata a capa de barriga 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 E mata o baile da matinha E mata o que deu pra cabelar pra balançar E se eu entendo que assim não tenha Descendo no chão rebolando E não vai rolar no fogidinho Escorre-se do tempo, dando tempo na cozinha Que a tropa do lasir já roubo contra as amiguinhas Toma, vai novinha, toma, vai novinha Tô rádio com sete, velho, andou a puxetinha Topo na minha novinha, topo na minha novinha Tô rádio com sete, velho, andou a puxetinha Topo na minha novinha, topo na minha novinha Topo na minha novinha, topo na minha novinha E aquela vem chegando a rara Uuuh, eu junto, meu, que tá nas balanças Uuuh, encaixo, que a gente é uma caixa Tô botando nela, tô botando nela É só a caputada no barato da panela Tô botando nela, tô botando nela É só a caputada no barato da panela Batalhete é casa, é carretilinha Esse contorce é de pereca na linha Batalhete é casa, é carretilinha Esse é o vinte no alto O ancho do meu peito Bota a cabeça da piroca do meu peito Bota na seta, é carretilinha Mente com força da boceta da notinha Bota a cara no chão, pina a bunda por alto Para nessa posição, repõe o alame de quarto Bota a cara no chão, pina a bunda por alto Para nessa posição, repõe o alame de quarto Aqui estamos aqui, agora vamos trancar Caiu um goiado na minha bocetinha, me bota com força Que assim eu vou botar, vou me pinar pra você Mas antes de tu botar, vai só uma pincela Que assim tu vai me xingar Vai, bota, quero sua piroca Faz DJ do baile, arrebenta a minha chota Vai, bota, quero sua piroca Faz DJ do baile, arrebenta a minha chota Quando eu vi o burco na escola, a copa fica bem Botei um pouquinho não, e prazer com meus amigos Todo esse jeito pode esforçar o meu estresse Vigioso fica aqui, tu sabe que eu sou o preferido Então eu vou me xingar, eu vou tirar a menina samana Fico lembrando, tô rebolando, bolando Não só da mente, tô sentando Só pegar, não tava nos planos Mas, pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não só da mente, tô sentando Só pegar, não tava nos planos Mas, pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Bola, 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 bola Esse é o ritmo do riz Um ar, e o do rio da Então toma na chequinha, meridinha, safadinha Então toma na chequinha, meridinha, safadinha E tá tomada, chequinha, miririnha, fufadinha E tá tomada, chequinha, miririnha, fufadinha Eu vou fumar, eu vou usar, eu vou usar Eu vou fumar, eu vou usar, eu vou usar Eu me apresentei, mas eu já sabia no que ia dar E ela se desenvolveu, cheia de sordinho, doida pra sentar Até que é bonitinha, eu vi a Martinho alto Ela se engana, escreveu o meu esquivinha A limpeza fada, ela é bem gostazinha Mas que conexão, depois da primeira vez Vem o chão, vem o chão, vem o chão Vem cá, não se apresenta, não Vem o chão, vem o chão Coração da minha divina, que é sério Desce, 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 desce Vem juntando, jogando, jogando, jogando Desce, 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 desce Esse é o Vitinho Alves, o maestro do momento